Uma última informação, a Câmara dos Deputados aprovou há pouco a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A proposta prevê que quem ganha até R$ 2.640 estará isento do imposto. O governo espera compensar a perda de arrecadação com a taxação dos super-ricos. O texto ainda vai passar pelo Senado.